Olha só gente, pegamos aqui na Arapuca E caiu esse passarinho aqui Só que a gente pega e solta Ele é bem bonito, ele é azul Olha Não sei que passarinho é esse, ele é bem azul Mas como a gente pega e solta Não tem o porquê ficar com o bichinho Olha Soltar ele agora Olha ele tá solto Agora nós vamos armar de novo Vamos ver Qual a espécie que a gente pega agora E aí 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 A gente pega Filma e solta É isso aí pessoal Valeu Obrigado.